Um dos julgamentos policiais mais importantes da história dos Estados Unidos chegou ao fim nesta terça-feira. O ex-agente Derek Chauvin foi considerado culpado nas acusações pelo episódio que resultou na morte de George Floyd em maio de 2020. Paulinho, o presidente americano Joe Biden disse que a sentença é um passo gigante na marcha rumo à justiça na América, né? Pois é, olha, esse julgamento durou três semanas, foram 45 testemunhas. Mas algumas, eu não sei se vocês acompanharam os depoimentos, mas que se emocionaram muito ali, né? Foram exibidas as imagens também ali, os vídeos, né? E esse júri, composto por sete mulheres, cinco homens, seis pessoas brancas, quatro negras e duas multirraciais, levou dez horas para chegar a essa decisão final. Então, o Derek Chauvin, de 45 anos, que estava ali acusado e agora condenado por três crimes previstos na justiça americana, essas acusações não têm paralelos exatos aqui com a nossa lei brasileira, mas seria alguma coisa parecida como, por exemplo, homicídio doloso de segundo grau, né? Que é a acusação mais grave de todas, tem pena de 40 anos de prisão, então demonstra ali uma relação de causa e efeito entre a conduta do acusado e a morte do George Floyd. Também homicídio doloso de terceiro grau, que seria demonstração de negligência com a vida humana, com pena máxima de 25 anos, e homicídio culposo de segundo grau, que é quando alguém submete outro a risco irracional, colocando-o em risco de morte ou ferimentos graves, passível de pena de até 10 anos de prisão. A gente tem um vídeo também, que viralizou na internet, da reação da família do George Floyd, no momento em que é anunciada a sentença de condenação do policial, né? As três condenações, vamos conferir o vídeo? Eu vou tentar trazer também aí uma narrativa. Os membros da família estão ali, ouvindo, né? O que o juiz vai dizer. Aí na primeira condenação, né? E assim, segue a expectativa e a comemoração, mediante as outras duas condenações, que, ó, vocês podem conferir aqui a expectativa. Chega a fazer um movimento, né? Chega a fazer um movimento ali do joelho. Segunda acusação. A segunda acusação confirmada. E aí, ao final, a terceira e última acusação. A torcida, para que, né, seja feita a justiça. E aí, eles realmente comemoram muito. Aquele grito, né, de quem queria ver a justiça. Eles dizem, isso é o que a gente queria, né? O que a gente gostaria que houvessem as três condenações. A gente tem a palavra do Joe Biden. Teve até uma mini coletiva do Joe Biden e da Kamala Harris. Mas eles também fizeram ali, das suas palavras, tweets. Que eu vou ler aqui para vocês. Então, o Biden escreveu. Hoje, um júri em Minnesota considerou o ex-policial de Minneapolis, Derek Chauvin, culpado pelo assassinato de George Floyd. O veredito é um passo à frente. E, embora nada possa trazer George Floyd de volta, este pode ser um passo gigante na marcha rumo à justiça na América. A Kamala Harris fez dois tweets. Daí ela disse assim, todos nós fazemos parte do legado de George Floyd. E, agora, nosso trabalho é honrar isso, honrá-lo. E aí, depois, ela fez um outro tweet dizendo, o veredito de hoje nos aproxima a um passo de tornar a justiça igualitária perante a lei uma realidade. Mas, o veredito não vai curar a dor que existe há gerações. Não vai acabar com a dor sentida pela família de Floyd. É por isso que devemos nos comprometer novamente com a luta por justiça igual. Muito bem. Está aí o resumo da Paulinha do que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. Adrílis, o que essa decisão representa? Olha, representa, sobretudo, um princípio de condenação justa, justíssima. A gente nunca vai saber qual o teor do racismo explícito ou implícito do policial em questão. A gente vai saber, e soube através das imagens, a imagem de um homem frio, insensível, cruel, usando da prerrogativa do seu poder policial para massacrar alguém, um homem que berrava por ar, que não conseguiria respirar. Existe uma discussão que eu acho meio inócua, de que se a morte do... seria esse um atenuante para o policial, né? Se a morte do Floyd seria por... realmente ele estava no estado de... que tinha tomado drogas, ou se teria sido pelo sufocamento. É claro, se ele estava drogado eventualmente, o joelho no pescoço dele acelerou abusivamente, brutalmente sua morte. Vários minutos, né? Então a gente vê um caso claro, ostensivo, explícito, de um homicida que foi condenado. É claro que isso alimentou todo um caldo de um movimento antirracista que existe nos Estados Unidos, que existe nos Estados Unidos mais do que aqui, onde é um país miscigenado, e lá você percebe pela cor da pele das pessoas. As pessoas são ou muito brancas ou muito negras, na maioria dos Estados americanos, em que o racismo é uma coisa muito mais explícita. Porque aí a gente remete até um pouco a outra pauta que a gente estava contando, né? Não existe essa coisa brasileira de mistura de povos. Existe uma diferenciação. Ah, eu respeito a sua cultura, mas você fica no seu lugar. Eu acho que isso, essa coisa de não se apropriar da cultura do outro, de não abraçar o outro, não se misturar a etnia, a cultura, os valores do outro, não adianta. Isso cria um diferenciamento que cria exatamente um tipo de preconceito que é o que existe nos Estados Unidos até hoje. Eu acho que tudo leva a crer que é racismo, e eu acho muito bom que seja explicitado um caso de racismo assim, seja filmado um caso de racismo assim, para se diferenciar de coisas meio mirabolantes, pessoas que fazem plástica e acham que é por opressão. Isso sim é um caso, a meu ver, de racismo claro. Eu só queria deixar registrado o depoimento choroso, que isso sempre me incomodou. A pessoa que filmou, registrou o momento, e que fez um serviço público, de mostrar uma violência gratuita, brutal, racista, preconceituosa, ela chorou por até que ponto eu não deveria ter atuado. Feito mais, né? Feito essa ação, essa consciência dela é muito engraçada, porque às vezes a gente vê uma injustiça à nossa frente, seja explícita ou implícita, e a gente não faz nada. Até que ponto a omissão de quem apenas registra uma coisa pode se tornar, inclusive, uma parceria do crime. Eu compreendo muito bem a dor dessa menina, que embora tenha filmado e registrado um momento de violência para o mundo, não fez nenhum tipo de ação que poderia impedir a morte do filme. Agora, eu queria botar um ponto para a gente debater e discutir aqui, ouvir de todos. O caso do George Floyd, ele deveria ser dividido em duas esferas diferentes, né? A primeira é o ato do policial, e esse a gente já está vendo a justiça americana agir. O ato do policial, como vocês bem disseram, a Adrins bem disse aqui, é brutal. Não há o que discutir aqui. Não há necessidade de fazer o que o policial fez. Agora, eu vejo também um outro movimento de colocar o George Floyd como se fosse um grande ícone, como se fosse aquela pessoa, enfim, exemplo para a humanidade, enfim. Não é necessariamente. Ele não era exemplo, né, Joel? Ele já foi preso diversas vezes por roubo, por tráfico. Ele teve, enfim, a sua vida destruída através desse gesto desse policial, dessa força brutal utilizada por esse policial, mas o histórico dele não era um histórico bom, né? Era um homem que sofreu uma injustiça brutal, que o levou à morte. Era um homem com falhas, com problemas na vida, tinha passagem pela polícia, mas cuja morte também representa, e passou a representar de forma simbólica, morte e agora julgamento, passou a representar de forma simbólica a luta dos negros americanos e de todos os aliados deles contra um racismo muito profundo que existe nos Estados Unidos. Um racismo sistêmico. Um racismo que empurra, inclusive, grande parte, uma parte da população negra para o sistema carcerário. Você vê nos Estados Unidos, entre os negros americanos, a taxa dos homens que já passaram pelo sistema carcerário é enorme. Em geral, por crimes pequenos, a posse de drogas, posse de drogas que talvez num branco não ia dar nada, mas nele deu tempo de prisão. Isso é realidade para muitos jovens americanos. Quase como uma explosão também, né, Joel? De outros casos que não chegaram num resultado como esse. Exato. Quantas violências. Mas no caso dele, ele foi preso por assalto ao morro. Exato. É diferente o caso dele. É isso que vocês estão dizendo? Como assim? Existe injustiça formal. Você acha que um branco é julgado de maneira diferente que um negro na justiça americana? Eu tenho certeza disso. Não, eu não tenho certeza disso. Porque o tratamento da polícia vai ser diferente. O tratamento da polícia é uma coisa. É que isso leve ou não uma acusação num tribunal, sim, e provavelmente no tribunal também. Há bastante a respeito da questão da discussão bastante complexa. Provavelmente no tribunal também. O combate ao crime nos Estados Unidos ele é profundamente racializado. Inclusive as leis de drogas e o sistema prisional americano tem fortes elementos raciais e que acabam estigmatizando toda uma parte da população. São questões de fundo, questões sistêmicas que os Estados Unidos vai ter que lidar. A boa notícia é aos poucos vem melhorando. Eu vi aí dados de que a desigualdade racial nas prisões americanas caiu um pouco. Porque os negros são o quê? Coisa de 10% da população americana eram quase 50% da população prisional. Era uma coisa muito dispara. A coisa vem diminuindo um pouco provavelmente por correções de rota, provavelmente por lutas contra o racismo. Mas sem sombra de dúvidas a discriminação e o sistema criminal americano profundamente racista continuam e essa vitória, essa condenação do George Floyd acaba sendo vista como uma vitória na luta por uma sociedade mais justa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós temos o caso João Alberto, né, gente? Que ainda não foi 100% esclarecido e julgado, né? Ainda está em trâmite, enfim. É algo que a gente pode até fazer algum dia É uma coisa clara. Não sei, é uma coisa clara. Foi um homicídio brutal. Não sei se teve teor racista como muitos dizem. É. Foi uma covardia, mas foi uma reação absurdamente desproporcional a um homem que estava agredindo pessoas, agredindo inclusive dos seguranças. Mas assim, foi um homicídio ali, claro. Muito bem. Deixa eu vir um pouquinho a Paulinha para a gente fechar esse break. Paulinha, quer falar um pouco sobre isso? Não, acho que o Vini também trouxe essa questão do que acontece dentro do sistema mesmo jurídico nos Estados Unidos. Eu discordo. Você discorda, mas é alguma coisa que foi bastante comentada inclusive durante esse e outros julgamentos, né? A gente tem vários e números, inclusive daquela série muito boa que tem na Netflix que é do caso dos meninos que estavam no Central Park morre uma mulher e aí eles começam a ser incriminadas. É uma grande confusão, uma confusão que começa na parte da polícia e depois se transfere para o tribunal e que tem em sua raiz muito do racismo mesmo, né? De entender que porque eram jovens negros e porque estavam ali participando no parque poderiam ser eles sim quem foram responsáveis por matar uma mulher branca que estava fazendo o seu cooper no horário da noite lá em Nova York. de se confessar, né? Eles se confessaram mediante ameaça, mediante quase uma tortura. E de pessoas brancas e policiais brancos que também não tiveram a pena que esse policial teve agora também. Mas existe, esse é o meu ponto de contestação, Vini. A gente sabe que 90% das pessoas negras assassinadas nos Estados Unidos são assassinadas por outras pessoas negras. A relação é proporcionalmente inversa e eu sei de complacência inclusive a questões etnográficas de negros que são de alguma forma beneficiados até por juízes exatamente por essa questão racialista. Então, essa é uma discussão mais complexa. Eu não diria que o sistema jurídico americano, pelo menos hoje, hoje, eu estou falando de hoje, tá? Ele é racializado dessa forma tão gentil. Chama olhos que condenam, que traz a história desse... São cinco meninos acusados ali por um crime bárbaro que acontece e que no fim descobrem quem foi, né? Com o advento do DNA e tal, acabam descobrindo que não tinha nada a ver com aqueles rapazes que acabam presos durante 30 anos cumprindo uma pena a qual, enfim, eles não tinham nada a ver mesmo. Então, tem casos, sim, Adrilis, e eu acho que a gente está nesse processo mesmo, né? De entender... Sempre tem casos, a gente tem que saber exatamente os números... policial, ele poderia ser considerado apenas cruel, né? Ele poderia ter se considerado apenas cruel com um homem, apenas o assassino de um homem, mas era um homem negro. Será que ele agiria da mesma forma com o homem branco? Essa é a pergunta. É a pergunta que é muito difícil de responder. No caso individual, não tem resposta. Exatamente. Mas no coletivo, você olha e fala, opa, peraí, a raça é um fator. Mas o coletivo não prejudica o individual? Você não coloca todo mundo... O coletivo não pode ser deturpado. Igual eu falei, 90% das pessoas negras são mortas por outros negros. Então existem vários números para corroborar uma tese e outra. Esse policial tem que ser julgado como qualquer outra pessoa, com evidências e provas que você tem à disposição para o tribunal chegar a uma sentença justa. Isso tem que ser igual e irrestritamente igual para todo mundo. Isso não impede que esse caso sirva como um símbolo de uma luta maior que vai tentar mudar o sistema de diversas maneiras. Olha, eu concordo plenamente com o Joel quando ele fala que cada caso tem que ser julgado a caso. É claro que pode haver um caso de um país mais ou menos raiz, de uma região mais ou menos raiz, mas eu aponto o dedo para o problema inverso ao que o Joel falou. Se você pega um caso que pode ser uma exceção de uma pessoa que exerce o seu racismo matando, discriminando, oprimindo uma pessoa, se esse caso se transforma numa coisa que evidencia e traduz a hegemonia racista de um povo. Eu vejo isso muito no Brasil. Um caso de racismo apontado no Instagram, numa rede social, de uma fala de alguém é falar o Brasil é hegemonicamente racista. Isso é o contrário que existe aqui. Mas independente de qualquer discussão, acho que a gente entra num consenso aqui, todo mundo na bancada, de que foi feita a justiça, né? Foi um caso cruel, absurdo que aconteceu no planeta e esse policial tinha que ter esse destino mesmo. Feliz pela justiça americana ter agido com a prontidão, não sei se a prontidão, mas com a efetividade que deveria ter agido.